O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na quarta rodada do Campeonato Regional de Futsal, o Eckert abriu a rodada em um jogo super disputado com o Palmeiras. O placar ficou em 6x4 para a equipe do Eckert. Já o Arroio bateu a Norçul por 2x0. A Teteia venceu por 4x2 o Taices. E o MBL bateu o Nacional por 2x1. A próxima rodada do Campeonato Regional de Futsal começa às 8h da noite, na próxima sexta-feira, no Ginásio de Esportes da ABB, o Arrozão.